Fala galera, seja bem-vindo para mais uma dica para o canal. Hoje a gente está com o palho, o ano 2001 e o defeito, tá? Porta-escova do motor de arranque, até então, está falhando a partida. Vamos aqui para dentro do carro, para a gente mostrar aqui o defeito. Vamos lá, vamos vir aqui, carro desengrenado, vamos vir aqui na chave, virar. E isso pessoal, nada. Exato. Então pessoal, o que acontece? Geralmente, esse tipo de defeito, muitas vezes costuma o cliente chegar. E a gente observa esse defeito e o cliente geralmente pergunta o que pode ser. E a gente costuma dizer pessoal, esse sintoma aí, tá? Seria aí do porta-escova do motor de arranque. Uma vez que já foi feito um teste, eu utilizei uma lâmpada, fui ali, conferi a parte elétrica do motor de arranque. Se tinha lá um positivo. E fui no outro fio fino, toquei minha lâmpada lá de teste, né? Com a minha lâmpada ligada aqui no negativo. E pedi para alguém dar uma partida lá dentro. E chegou lá um positivo do jeito que tem que ser. Porém, o motor de arranque não virou. Vamos lá? Vamos lá? Para retirar esse motor de arranque, eu costumo desmontar isso aqui. Retiro a bateria, porque bem aqui em cima tem dois parafusos que prendem o motor de arranque. Retiro a bateria, solto os dois parafusos, vou lá para baixo, desligo lá o chicote elétrico do motor de arranque e solto o outro parafuso, o motor de arranque está solto. Vamos embora lá? Na sequência, para a gente mostrar aí como é que se troca aí o porta-escova desse motor de arranque. Já retirei a bateria, né? Liberei um espaço, coloquei ali para o lado, né? Tirei lá o suporte aí da bateria também, para eu ter acesso aos dois parafusos. Os parafusos ficam meio escondidos, um está bem aqui nessa ponta, tá pessoal? E o outro está mais escondidinho ainda, está bem aqui abaixo aqui, tá? Mas se olhar direitinho vai dar para ver, ele está bem aqui escondido. E sempre está avisando, na hora de eu mexer aqui, de solter esse parafuso, tomar cuidado aí com essas mangueiras de água, né? Para não causar aí um vazamento no carro. E pronto, agora vamos lá? Vamos descer aqui para baixo aqui. Vamos vir aqui para baixo agora, pessoal, que a gente vai... Eu já até liberei aqui o meu chicote elétrico. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui isto. Vamos lá. Prontinho, está aí o nosso motor de arranque. Vim aqui, ó. Aqui, pessoal, tem essa proteção aqui, ó, de plástico, né? Que dá para observar. Que costuma... Você vai ter que soltar ele aqui, ó, para ter acesso ao parafuso. Tá? Já soltei o meu, eu vou puxar. Está aqui o fio fino, né? Que é o 15 aí da partida. Vamos vir agora, vamos puxar aqui o chicotinho. Pronto. Liberamos aí o chicote elétrico. E dessa forma, agora só falta esse parafuso. Já até deixei uma 13 aqui, preparada. Agora é só eu desapertar, soltar esse parafuso e o motor de arranque vai estar solto, né? Para a gente ir lá para a bancada. Prontinho, o motor de arranque já está solto. Retirei ali o parafuso. Então, pessoal, a gente vir agora, vamos puxar aqui, ó, desse jeitinho. Vamos tentar sair aqui. Isso. Passou aqui. Exato, o motor de arranque já está liberado. Vamos tentar sair daqui. Ali o nosso Voyager funcionando. E é isso. Vamos tentar, pessoal, igual eu estava dizendo no início do vídeo aí, sobre o cliente, cliente que costuma perguntar. Então, pessoal, esse sintoma que está acontecendo aqui seria do motor de arranque. Mas para a gente ter certeza aí absoluta do problema, só ele ir lá para a morsa para a gente desmontar ele, né? Para de fato dar o diagnóstico aí e ver o defeito. Vamos embora aqui. O Ricardinho está fazendo um trabalhinho aqui, mas vamos aguardar para a gente pegar aqui esse motor de arranque, colocar aqui na morsa e mostrar aí o processo, né? Para a gente trocar aí o porta-escova, né? Se for o porta-escova, né? Vamos embora? Vamos lá? Vamos preparar tudo e a gente volta. Motor de arranque na posição. Para a gente desmontar esse motor de arranque, primeiro passo, né? Vai ser a gente vai ter que soltar essa tampinha, tá? Aqui abaixo, aqui debaixo dessa tampinha aqui tem uma chaveta. E para eu retirar essa tampinha aqui, é o que eu faço, tá? Eu venho aqui, ó, eu tenho um pulsar, tá? Uma pontinha. Eu venho aqui, ó, coloco aqui ele nessa posição, tá? Com ângulo aqui, ó, batendo, jogando ele um pouquinho para cima, tá? Coloco ele aqui, venho com o martelo e dou uma pancadinha aqui, ó, jogando ele para cima que essa tampinha, ela vai soltar, tá? Ou então, se você optar aí, ó, se você tiver mais paciência, pode pegar aqui também uma chavinha de fenda ou alguma coisa pontuda e ir forçando. Só que eu acho mais complicado, por isso eu prefiro utilizar isso aqui, coloco ele nessa posição e dou uma pancadinha que a gente libera aí a chaveta. Vamos lá? Vou fazer aqui, vou soltar minha tampinha para a gente retirar aí a chaveta desse motor de arranque. Vamos lá, pessoal. O Ricardo está gravando aqui. Vamos lá, vamos mostrar como é que a gente retira. Coloquei aqui nessa posição, ó, só vim aqui, uma pancadinha, pronto. Opa, até a chaveta já pulou, ó, tá? Então foi isso. Tá? Utilizamos aí essa ferramentinha, soltamos a chaveta. E com a nossa chaveta solta, tá? Retiramos aí a chavetinha. Agora vou vir, tá? Vou utilizar agora um canhão 7 para a gente soltar aqui, ó, esses dois parafusos. É bem simples, mas antes, vou pegar aqui um AL-13, vou vir aqui, ó, e vamos soltar aqui esse parafuso que segura aí o nosso porta-escova. Tá bom, retirar. Exato, vamos colocar aqui para o lado. Agora sim, vou pegar o canhão 7. Vou vir aqui, vou soltar esses dois parafusos para a gente retirar essa tampa e ter acesso aí ao porta-escova. Os dois parafusos liberados. Vamos puxar, retirar agora o parafuso de um lado e do outro. E agora, pessoal, o que que acontece? Geralmente para poder soltar essa tampa aqui, ó, tem motor de arranque, pessoal, que eu pego, ele costuma agarrar aqui, ó. Tá, você vai tirar aqui, vamos ver. Não sei se vai ser o meu caso agora, mas muitas vezes aí acontece. Vamos tirar aqui, ó, você vai puxar ele. Tá, olha lá, ó, dito e feito, ó. Já pegou aqui, tá vendo, ó. Fica prendendo aí a minha tampa, não deixa soltar de forma alguma, né, você vai ter que fazer a força aqui. Até que esse aqui, ó, tá indo um pouquinho. Mas eu vou pegar um pedacinho de lixa, vou colocar ele aqui na posição novamente, né, vou empurrar ele aqui para cima. Deixa eu ver se eu encaixa ele aqui, para ver a posição. Pronto. Vou pegar aqui um pedacinho de lixa, vou dar uma desbastada aqui, tá, pouquinha coisa, só para eu conseguir retirar aí a nossa tampa. Enfim, consegui soltar a minha tampa, tá, utilizei aqui um pedacinho de lixa, pessoal. Usei até uma lima aqui, ó, para dar uma desbastadinha, tá, pouquinha coisa aí. E mesmo assim não foi fácil, tá, você tive que apoiar ele aqui, ó, segurar com a outra mão aqui e ir puxando ele para cima e girando, tá, até ele soltar. Mas conseguimos soltar ele, retiramos, ó. Tá, bonitinho. E de fato, pessoal, ó, o defeito do carro. Porto escova, vamos esperar melhorar o zoom aqui, só para a gente conseguir mostrar aí bem no detalhe. Ó, o porto escova aqui, ó, acabou. Acabou, tá, dá para ver desse lado de cá, ó, a escovinha já era. E isso aí, ó, acabou aí por completo essa escovinha, essa aqui já está bem, aqui, ó, pequenininha. E é isso, agora estamos aqui esperando da casa de peça aí o porto escova, para a gente montar aí o porto escova novo no local e resolver aí o problema para o cliente. Porto escova novo já se encontra aqui na oficina, tá, Unifap, para a gente poder montar no lugar do que acabou. E aproveitei nesse tempo, vim aqui, ó, com a lixa, né, lixei aqui o nosso induzido para ficar aí limpinho. E vambora, iniciar para a gente montar aqui esse motor de arranque. Vamos encaixar aqui, isto, pronto. E agora o porto escova, pessoal, é bem simples para poder colocar ele aqui no local. Vamos puxar ele aqui, tá, ele vem com isso aqui, ó, segurando os carvãozinhos. E a gente vai vir aqui, vamos colocar assim, ó, agora com as duas mãos, ó, eu vou encaixando. Vamos ver se vai dar para fazer aqui, vamos ver, só empurrando, isto, tá, dá para ver, ó, no detalhe. Agora vou precisar das duas mãos aqui para poder, vamos ver se vai dar, isto, acho que vai dar. Pessoal, não se esqueça, tá, toda semana, se você está assistindo o vídeo até aqui, se quiser acompanhar aí, dica do canal, toda semana, tá, a gente está aí com três dicas no canal, tá, se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva, se inscreve aí, que toda semana tem dica. Vamos lá, colocamos aqui, é só acabar aqui de acertar o nosso porto escova, isso. Vou aqui com as duas mãos e acertei ele bonitinho no local. Porto escova, agora sim, está no local, tá, lembrar, ele tem uma fendinha aqui, tá, que ele tem que encaixar, ficou dessa forma. Já coloquei aqui para a gente colocar o parafuso, para a gente prender. Deixa eu localizar aqui o parafuso, que segura aí o nosso porto escova. Manda ele aqui, vamos apontar. Isso, agora vou vir com a tampa, deixa eu localizar ela, vou vir para o lado de cá. Passei um pouquinho de graxa, ó, para poder facilitar um pouco na hora de encaixar aqui, ó. Agora que eu vou girando ela, tá, até eu conseguir encaixar, já está passando. E é isso, colocar aqui, colocar os parafusos aqui, sete, apertar todo mundo. Eu só quero mostrar mais um detalhe sobre o chapéuzinho, tá, vou encaixar aqui, que eu vou falar um pouco sobre esse chapéuzinho aqui, na hora que a gente vai montar ele de volta. Encaixei a tampa, tá, já apertei o parafuso, esse parafuso, apertei o outro também. Não se esquecer, tá, de apertar esse parafuso aqui do porto escova. E agora, o detalhe é o quê? Vamos pegar essa aqui, ó, a gente tem a chaveta, tá, tem um anelzinho aqui, uma roelinha, vamos colocar, encaixamos. Vamos pegar agora a chaveta, vamos colocar no local, tá, isso. Eu peguei a tampinha aqui, ó, e já coloquei um pouquinho de graxa, tá, na minha. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui, né. Vamos colocar ele nessa posição, vamos dar uma pancadinha para ele encaixar, ó. Tá, encaixou. Feito isso, ó, ficou faceadinho aqui, pessoal. Tem só um outro detalhe, que é muito importante. Você vai pegar aqui o pulsar, pessoal, vai vir aqui, ó, na parte de baixo agora. Tá, na parte de baixo aqui, ó. E você vai dar uma pancada desse lado, para literalmente fazer uma amassadinha aqui nessa pecinha, para ela prender, tá. Vai vir do outro lado, dá uma pancadinha também, tá, só para amassar. Eu faço aqui, ó, nos quatro lados, tá. O porquê disso? É, se você só encaixar aqui, ó, corre a risca agora dessa tampinha soltar. Então, com o pulsar, você vai vir aqui, vai bater aqui, ó, bem aqui na parte de baixo. Vamos esperar melhorar o zoom. Isso, ó, aqui, ó, bem aqui na parte de baixo. Você dá uma pancadinha desse lado, do outro. Eu faço aqui nos quatro lados, tá, para me certificar que essa tampinha aí depois não vai soltar, né. Então é isso. Vou dar minhas pancadinhas aqui, amassar esse papelzinho para poder prender. E a gente vai lá para o carro para poder montar esse motor de arranque lá no local. Tampinha no local. Dei aquela pancadinha lá com o pulsar. Travei ali essa tampinha. Já peguei o motor de arranque, já coloquei aqui na posição. Pegamos aqui uma bateria, né, para a gente fazer um teste aqui no motor de arranque antes de montar lá no carro. Tá, bateria, ó, negativo ligado aqui na morsa, né, para fazer aí o negativo do motor de arranque. E o positivo agora, eu vim com ele, ó, está aqui nessa posição. Eu vim aqui, pessoal, ó, vou encostar aqui, ó, uma parte, tá, um positivo. Aqui do outro lado aqui, ó, onde é que vai o fio fino, tá, um visto que vai dar para mostrar ali. Eu vou fazer aqui, ó, vou fechar o circuito, ó. Exato, ó, tá vendo? É isso. Encostei, tiro, tá, deu para ver aí, ó. Motor de arranque funcionou bonito. Deixa eu ver se eu consigo acertar ali. Isso, tu. Vamos lá ver, ó. Exato. Prontinho. Então é isso, vamos lá. Vamos correr lá para o carro lá. Vamos pegar aqui e retirar. Vamos colocar aqui para o lado. Vamos soltar aqui o nosso motor de arranque. E vamos lá para o carro agora. O nosso palhozinho. Vamos deixar ele aqui preparado. E agora sim, pessoal, vou só fazer o quê? Montar ele no local, colocar todo mundo aqui e a gente vai lá para dentro lá. Para dar aquela partida aí, para ver se resolveu o problema. Como se fosse num passe de mágica, todo mundo montado, tá? Motor de arranque já está no local, bateria. E vamos lá para dentro. Para a gente ver aí se resolveu o problema do motor de arranque. Carro desengrenado. Vamos lá. Vamos virar na chave. Acender o painel. Exato. Isso aí, pessoal, pegou, tá? Dei feitinho aí resolvido, porta-escova. Vamos tentar mais uma partida. Bora. Isso aí. Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, né? O palho, ele é ano 2000 e... Deixa eu até olhar aqui. 2000 e... 2000, 2000, 2001. Exato. Ano 2001. Defeitei no motor de arranque. Tá? Colocamos lá na bancada lá. Fizemos aí a substituição do porta-escova, né? E problema resolvido. E mais um cliente satisfeito. Pessoal, então é isso. Só pra lembrar, pessoal, temos aí o botão valeu, tá? No canal. Se quiser ajudar o canal, fazer uma doação, é só ir no botão, né? Clicar, observar os valores. Se quiser ajudar, a gente fica aí agradecido. Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica. Pra semana a gente tá de volta aí. Se quiser acompanhar, é só se inscrever no canal. Joinha também ajuda muito. Legal? Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.